Salve rapaziada, bora lá mais uma playzinha aqui no Project Bloodstrike E caraca, o ultimo vídeo que eu trouxe aqui pra vocês Eu fiquei Eu tinha gravado de noite né Aí fui renderizar o vídeo, o vídeo deu erro Eu fiquei renderizando o vídeo Aí chegou um e-mail aqui, tomei um susto Eu fiquei renderizando o vídeo cara Horas, e o negócio dando erro, erro E eu comprei o Adobe Premiere pra parar de dar erro na hora da renderização, tá ligado? E o bagulho dando erro, 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 erro o tempo inteiro mano Eu não consegui renderizar o vídeo cara, tive que fazer a maior gambiarra Por isso que ele saiu com aquela qualidade lá horrorosa Ah, eu vou ver se esse aqui vai dar problema também né Tô gravando mais por isso Não só por isso né, porque pô, estranho pra caramba Não consegui renderizar de jeito nenhum cara, trabalhando pra caraca Horas fazendo a parada Tipo, toda hora dava um erro diferente Falei, que isso cara E o pior que a gente compra é esse kit Adobe Esse kit Adobe aqui é caro pra cacete Compra não né, tô aluga Tem que ficar pagando todo mês essa merda E o bagulho renderizando o negócio errado Aí daqui a pouco ele trava a renderização e volta Se bem que esse PC aqui tá chorando já né Pra trabalhar Tem o PC novo que eu comprei Faz tempo né, 2019 pra jogar Aí eu tô pensando em Em focar, é, usar mais ele né Que ele fica paradinho ali Aí pra gravar, pra trabalhar, vai ser bem melhor Acabei caindo mal ali né mano Me fodi Essa arma aqui é boazinha de jogar Pô, se esse vídeo aqui der problema na renderização, viado Eu vou ficar muito puto mano É só Deus sabe Vou ficar muito Eu vou postar de qualquer jeito Mas Eu vou quebrar tudo Vou quebrar a casa inteira antes Não é possível, viado Não é possível Eu tô muito nervoso, cara Fiquei hoje o dia inteiro, cara Renderizando a renderização por parte E o bagulho dá erro E muda Nossa, tirou um de snipe aqui E muda o bagulho de posição E dá erro, e dá erro, e dá erro Falei, caralho Isso não existe Isso não existe, irmão Essa carga aqui Continuou bem forte né Desde a primeira beta E o jogo não mudou nada Esqueci que não mudou nada Eu não gosto dessa snipe não Essa snipe é horrorosa É 3G pra tu abrir a mira E o tiro ainda é uma merda Dá bastante dano né Na verdade Só que Até você abrir a mira Até atirar Porra Tinha que mudar um pouco ela Deixar um pouco mais dano Acho que seria legal E tem gente aqui nos comentários Pedindo pra tirar a ressurgência né Poderia até ser um modo Um Um Tava até pensando sobre isso Poderia ter um modo a parte né Um modo sem ressurgência E um modo com ressurgência Mas aí talvez se fosse de video play O jogo já não vai Não vai ter tanto jogador assim Então acho que seria Se fosse um jogo maior Dava até pra pensar né Um modo de De ressurgência Mas se tirar A galera não vai jogar eu acho Galera acho que vai jogar Jogaria mais o O modo Revive mesmo Só que o jogo ele já tá bem genérico né Eles tiraram os perks As habilidades E aí se eles tirarem o modo de Reviver Vai ficar bem Bem genérico Vai parecer um jogo da Da play store Sabe um jogo aleatório da play store Mas tipo Se fizer isso também Não sei Eu não vou opinar Mais para nada não O Lute me mandou Um e-mail lá Ele entra em contato Com vários Com os criadores de conteúdo Perguntando feedback Só que tipo Eu não vou dar feedback Porque vocês não vão fazer Tá ligado Eu já conheço Essa net easy mano Eu não sei Quanto tempo Os moderadores Estão trabalhando lá Que estão nesse projeto Trabalha lá Mas eu já conheço A net easy irmão Não vai fazer nada Que a gente falar aqui Nada Então Pra que que eu vou Me desgastar Não vou me desgastar Mano Não vou Não fizeram nada Em 10 meses Se a gente reclamar De alguma coisa Vocês vão mudar aqui Não vão mano 10 meses Não mudou nada Vai mudar alguma coisa Não sei desse tamanho não Aqui eu achei Que eu ia morrer Eu não sei Se o cara Tá embaixo Tá em cima O áudio É muito ruim Eu tava Achando que tava Em cima né Mas fico desconfiado De qualquer jeito Godlike UAV support Called in Esse cara Tá caindo Ou ele tá aqui Já Caraca Eu odeio Esse clima De De chuva Cara O jogo Você já não enxerga Nada Tá ligado Você já não enxerga Nada E eles acharam Boa ideia Escurecer o mapa Porra velho É genial É genial Quem trabalha Nisso aqui É genial Genial Não enxerga Eu falo mano Ai Os cara não testa O jogo Os cara não testa Os cara lançam o jogo Os cara juntaram O jogo Pedacinho De pedacinho E lançaram mano Não testaram o jogo Não testaram O jogo Você não enxerga Nada nessa porra E ai bota um clima escuro Ainda mano Tá ligado Bota logo noite Bota logo noite Clima horroroso Cinza Tá ligado Chuva é o caralho Porra Eu não queria dar rage não Mas é ridículo Cara Ridículo Ai tu fica a partida inteira Nessa merda Era a mesma coisa Pubs de mobile Pô Tinha Sunrock Sunrock Que sempre foi lindo Os cara meteram Clima de noite E toda a partida Que você jogava Era noite Toda a partida Era essa merda Aqui De neblina Toda a partida Era essa merda Ai botaram Erangel também Agora eu acho que tiraram Porque também faz tempo Que eu não jogo Mas acho que eles tiraram Essa merda É não tem o que fazer Tá ligado Os cara não tem ideia Não sabe o que fazer Ah vamos botar uma chuvinha aqui E um clima cinza É isso velho Vocês não tem ideia Do que fazer E vocês fazem essa merda É isso Exatamente isso Essa é a verdade Essa é a verdade Ai eu vou dar feedback Pra uma empresa Que não tá nem testando O próprio jogo Não tão nem testando O jogo cara Vai tomar no cu Pô Não tem como Não ficar puto Olha essa merda Olha essa merda Toda escura Como é que eu não vou Ficar puto Como é que eu não vou Ficar com ódio De tá jogando Uma caralha Horrorosa Dessa Ah tomar no cu Você também Pô Puta que pariu Não entrou A granada Pior que parece Que o cara Tá no mesmo andar Que eu Ó o áudio Tá ligado Horroroso O áudio Horroroso Horroroso Ah maluco sumiu Teletransportou Olha lá Tomou ele de sniper Aqui em cima Nem escutei O cara tava aqui em cima Parecia que ele tava lá embaixo Tomou um trolletadão De sniper Filho Áudio ruim do caralho O cara tá de sniper Hum O padinha Filho M4 Padrãozinha né Mira 3x 50 no pé Tipo ele não deve Tá com nível alto Pode botar 60 Se bem que Agora com esse TTK abaixo Nem precisa mais tanto De usar 60 balas Antes era obrigatório Tu ter 60 balas no paint Mano Se não tu não derrubava ninguém Agora tá mais tranquilo Eu até preferi o TTK antigo Mas muita gente chorava Porque não consegue manter a mira No maluco Aí dava uns tirinhos O cara sempre fugia Então o jogo ficou mais Noob friendly Com essa Com esse TTK Reduzido Eu acho ruim Mas tipo Também não é um grande problema Não Tem muita coisa pior Aí Até um TTK Porque quanto mais você Você diminui o TTK Mais você transforma o jogo Em um jogo de camperagem Aí é Aí vai tipo Não significa que é bom ou ruim Isso é mais Tipo o estilo Ah eu quero um jogo mais Aí pô Bem melhor o clima assim Cara Aí ó Bem melhor Aí é mais uma parada assim De gosto Pô eu gosto De um De um jogo mais rápido É Mais dinâmico Aí você acelera o jogo O momento do TTK Com um skill gap maior Aí você vai ter que ter mais habilidade Para deitar os caras Só que uma coisa que rolava também É que com o TTK muito alto As snipers eram inúteis Porque tu Tu não arrumava nada Tu não matava os caras Não dava para matar E aqui ela já funciona bem melhor Os carros A mesma merda Os carros estão A mesma merda De jogar Desde a primeira beta A mesma merda Não mexeram nisso Por isso que eu falo Os caras não testam o jogo Não testam Apareceu um maluco aqui do nada Para me matar E aí Esse foi o lado bom De diminuir o TTK Tipo Agora um tiro na cabeça De sniper Chances altas De tu derrubar o cara Talvez o shield máximo Tu não derrube Mas eu não tenho certeza Não testei ainda Mas em 99% das vezes Vai deitar O roxo derruba Se eu não me engano Pô, sem munição Morri O cara estava com o shield No máximo, né O carro Não dá para tu atirar No cara Quando ele está no Quando ele está no No banco do motorista Não O hitbox É todo bugado Mano O jogo tem os mesmos problemas Da primeira beta Nossa Que bombinha são essas aqui, mano Caraca Acabou Nem me liguei, mano Se eu tivesse me ligado Eu não tinha feito Essa merda, não Mas que bombinha São essas ali Graças Ih, mano Não 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 Que porra era aquela, cara Aquelas bombinhas ali Que doideira, cara Um monte de bombinha, cara Que porra era aquela Que isso Eu não tinha feito Não tem mais o que o time Não tem mais o nosso